Amados irmãos e irmãs, boa noite! É com muita alegria que acolhemos a todos vocês aqui na nossa igreja de São José e também de modo especial acolhemos a todos aqueles que moram, que residem na Rua Marcos Maceio Quem é da Rua Marcos Maceio, levando a mão para a gente conhecer Muito bem, vamos acolhê-los com uma salva de palmas E também de modo especial a todos aqueles que nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook do nosso Seminar E como já é de costume, vamos ficar de pé, vamos abrir o nosso livrinho lá na página 35 E vamos encantar o Tristinho Antuíno, animando assim o nosso coração, preparando o nosso coração para a décima terceira noite dos exercícios, ação do Senhor Cantemos É com muita alegria que acolhemos C ways of teaching É com muita alegria que estamos Amém. 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 A Foração preparada ao Deus! Com vontade e respeito a Deus, nos reunimos ao Divino Jesus para oferecer-nos a homenagem da nossa devoção ao glorioso Patriarca São José. Nós nos animais a recorrer com toda confiança aos Vossos benditos santos, pois que as formas que lhe tributamos se revegem em Vossa própria glória. Com justos motivos, portanto, esperamos que esteja tratado o tributo cotidiano que lhe nos prestar os poucos castigos de Maria. Vossa Mãe Santíssima e a José, Vosso amado Mãe, a contigo. Ó Senhor Deus, concedei-nos a graça de amar e honrar a São José como amais-nos na pele e honrais no céu. E Vós, ó Glorioso Patriarca, pela Vossa estreita reunião com Jesus e Maria, Vós e a custo de Vossas, abençoadas para vidas e suores, nutristes a um e outro, desempenhando deste mundo o papel do Divino Pai eterna. Alcançai-nos luz e graça para terminar com o fruto este devor de exercício que Vós o loucou alegremente. Começamos. Amém. Pai eterna. Amém. 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 Ó São José Glorioso, de humildade e poder, fazei vós com vossa força, que do Céu vos possa ter. Ó São José Glorioso, vende-lhes minha fraqueza, alcançai-me o Senhor, nos combate com fortaleza. Ó São José Glorioso, dai-nos vossa proteção, força e tempo em outro adentro, no meio da provação. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é vosso. Vem de graça, o Senhor é vosso, o Senhor é vosso, o Senhor é vosso, o Senhor é vosso. Santa Maria, Mãe de Deus, ouve é com nós, merece a dor e o Senhor é a hora de nossa morte. Amém. Amém. Com muita, com muita perfora, vimos a batalha de São José. Amém. 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 E quem te piante de nós, Senhor, E quem te piante de nós, E quem te piante de nós, Jesus te supere, Deus está em Filmes, Deus Pai do Céu Vem te verás de novo O Seu perfeito do mundo Vem te verás de novo Deus Espírito Santo Vem te verás de novo Santíssima Trindade que sou eu Vem te verás de novo Santa Maria Vem te verás de novo 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 Amém. 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 Amado Jesus, José e Maria Associa e a obra da morte da Maria Amado Jesus, José e Maria Associa e a paz e sim, associa e a Maria Viva São José! E agora, o representante da rua Marcos Macedo Vai fazer a sua entrega Entrega daquilo que a comunidade da rua Marcos Macedo A comunidade Marcos Macedo Que pôde orar, que pôde rezar, que pôde prestar uma promessa a Deus Traz como fruto da sua oração para apresentar a maldade do Senhor Amado Jesus Amado Jesus, Jesus e a Atenção Oh, oh, oh Recebe Senhor Oh, oh, oh Recebe Senhor Então vamos nos preparar daqui a pouco, teremos início Hoje, na nossa Eucaristia teremos a presença de dois irmãos padres o padre Cristiano Guilherme com o padre Leonardo Guilherme Então, daqui a pouco teremos início a sessão de Eucaristia Amém 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 Amém. 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 Irmãos, irmãs, boa noite. Boa noite. Então, hoje, vamos ver o serviço espiritual. Quem já adquiriu o impio na festa de São José? Vixe, padre. Vou perguntar a todos. Quem aqui já adquiriu o impio na festa de São José? Oh, rapaz. Então, o impio puxa apenas R$ 2,00. Com esses R$ 2,00, você vai estar ajudando aqui na manutenção do nosso seminário. Então, termina na celebração. É só dar uma passada aí fora, que é aquele que vem na festa de São José. Tá bom? Intenções são também isso. Padre do Velho. Irmã Melissa Oria. José Rubens de Orquia. Luciano Carlos da Silva. Maria Silva Cavalcante. Luzia Maria da Conceição. Padre Cristiano de Oelho. Padre José Corrida. Padre Raimundo de Araújo. Almas do Purgatório. Maria Almeida Enes. José Alves da Cruz. José Soares Filho. Conhecido como Dedéu de Jeremias. José Carvalho de Macedo Neve. Conhecido como Borinha. Daí, Jeremias de Macedo e Família Falecido. Almas do Purgatório. Maria Natal. Vida de Lima. Francisco Justiño Domingos. Maria João Felipe da Conceição. Três meses de falecido. Letícia Alves Santos. Cláudio Reino. Três meses de falecido. Francisco de Souza. José Félix da Silva. Maria José da Conceição. Joaquim Francisco Xavier. Belarino de Luna Neve. Trinta e dois anos de falecido. Francista Teodoro Munda. Cinco anos de falecido. André Teodoro Munda. Dezessete anos de falecido. Antônio Gerônimo de Oliveira Conório. E Eliane de Souza. Em ação de graças, ao Sagrado Coração de Jesus. Padre Cícero. Beata Maria de Aranjo. Menina benigna. São José do período de esterro. Santo Espírito do período de graça. Pela saúde do Pedro do Pé do Lamento. Pelos associados da Associação do Livro Seminário. E pelos sete anos de pontificado do Papa Francisco. Com muita alineia, ficamos em pé e iniciemos a nossa celebração cantando. Página 27, número 4. um. 1 1 2 2 3 2 2 2 Amém. 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 Senhor, refazemos a alma de maravilha, em nome da Vossa caramba, vem de verdade de nós, Senhor, vem de verdade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da terra, para ir-nos a nós, vem de verdade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da Vossa caramba, vem de verdade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da Vossa caramba, vem de verdade de nós. Ó Cristo, que quiseste ser levantado da Vossa caramba, vem de verdade de nós. Amém. 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 de mangas longas. Veio esse irmão que o pai o amava mais do que era todos eles, odiava e já não podia falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido abacetar o rebanho do pai, disse quem? Diz Israel a José. Teu irmão deve estar conservando esse rebanho. Bem, vou enviar-te a eles. Partiu com o José para dar o seu irmão e encontrou-os em o cocairão. Eles, porém, tendo o lixo ao monte, mandam-se se aproximar-se, tramar-se ao monte e disseram ao discípulo. Ali vem o sonhador. Vamos plantá-lo e lançá-lo no sistema depois direto que o animal feroz o devorou. Assim, veremos de que servem os sonhos. Rubem, porém, ouvindo isso, disse-lhes, não me diremos a vida que a crescer todo. não derramar de sangue, mas lançá-lo naquela cisterna do deserto e não toque-se com as vossas mãos. Dizia isto porque ele queria entrar nas mãos deles e devolve-lo ao pai. Assim, que José chegou perto dos irmãos, ele despojaram da corrida de outras ondas, pegaram-lhe e lançá-lo em uma cisterna que não tinha água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, afixaram-se caravana e as maridas que se aproximavam provenientes de aquela rádio. Os também iam carregar em espessarias bálsamos e resíduos que transportavam para o Egito. E de dar os nossos irmãos que proveiam de eles em matar nosso irmão e ocupar o seu sangue. É melhor vender a esses maridas e não manchavam as suas mãos, pois ele era o seu irmão e o nosso carne. Concordaram o irmão com o que dizia. Ao passar os comerciantes madianidas viraram de um vento a cisterna e com 20 coelhas e prata o venderam as maridas e este o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. que Jesus E cantando a cor e sobe a terra E o Senhor de nada não é sujeitado Um homem que era a sua corrente José que foi vendido com os grado Tremessem as maravilhas do Senhor Apenas desressem de nós E amarras no pescoço como é a Deus Apenas desressem de nós E amarras no Senhor E amarras no Senhor E amarras no Senhor Apenas desressem de nós Apenas desressem de nós Apenas desressem de nós Cristo Palavra, Cristo Palavra, Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra, Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra, Cristo Palavra, Cristo Palavra de Deus Cristo Palavra, Cristo Palavra, Cristo Palavra de Deus O Senhor esteja com o Senhor E esteja no meio do nosso Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Deus Glória a Vós e Senhor Glória a Vós e Senhor Glória a Vós e Senhor ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Cervo, copietário, plantou uma vinha, pôs uma seca em volta, fez nela um lagarto para esmagar as uvas e construiu uma corriguada. Depois a renovou a vinhatenos e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhatenos para receber seus frutos. Os vinhatenos, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e, ao terceiro, apedrejavam. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os vinhatenos, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário mandou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhatenos, porém, ao ver o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde vamos matar-o e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha não concordar, o que fará com estes vinhatenos? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo respondiam. Com certeza, com certeza, mandará matar de modo violento e perversos e arredará a vinha a outros vinhatenos, que lhe entregarão os frutos no tempo zero. Então Jesus lhes disse, Vós nunca leis nas escrituras, a pedra seus computadores rejeitados tornou-se a pedra do lar. Isto foi feito pelo Senhor, que é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus lhe será tirado e lhe será entregue a um povo que produzirá fogos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo nas multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da Salvação Amém! 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 desta nossa casa de formação já são 145 anos de formação, de fé e de devoção e é justamente neste período da quaresma que estamos nos preparando para celebrar a Páscoa da Resurreição Gloriosa do Senhor e a liturgia hoje nos traz a história de José do Egito mas, entendendo bem já sabemos não se trata de São José o pai do antigo de Jesus mas José filho do patriarca Ismael no antigo testamento ele vítima da inveja dos seus coivão é traído e lançado para uma viagem como escravo nós estamos na primeira leitura em princípio eles desejaram matar o próprio irmão mas depois vem como escravo e José assim é levado para o Egito e Deus vai se sentir dessa circunstância para lidar para lidar anos mais tarde um alto cargo no Egito e quando Israel passa por uma grande seda por um momento de grande fome eles vão apelar justamente para o grande administrador do Egito o homem de confiança do faraó é José o irmão que eles não reconhecem mas José conhece cada um e vai perdoá-los José vai se tomar então a causa para a solução da vida do povo eleito de todos os seus familiares então todos os que recorriam ao faraó do Egito com pedidos de ajuda eram logo enviados a José do Egito e a José eles os faraó diziam sempre então o Senhor Jesus também foi a nós enviado pelo Pai como luz do mundo veio para nos trazer de eterna e salvação nós estamos hoje no Evangelho esta parola e nos damos justamente do envio do Filho de Deus enviou o próprio filho pensando vamos respeitar o meu filho porém os agricultores quando viram o filho descer de crescer vamos matá-lo ele é o enfermo e fiquemos com a sua herança e assim fizeram com o Senhor conduziram Jesus para fora da cidade e ali o crucificaram a causa da crucificação a causa e da mãe a dor a causa da morte o Salvador do Cristo Jesus e hoje a sabendo são os pecados da humanidade inteira então todo pecado está intimamente relacionado também com este mistério da salvação então de modo especial nesta parésia o Senhor nos convida a conversão enquanto nós nos aproximamos da grande semana semana santa nós iremos tomar como de parteira justamente a conversão que é também a busca de Deus no seu amor em primeiro lugar e a rejeição do pecado em nossa vida o que aquilo no sentido do pecado na sociedade que nós vivemos é uma forma da negação de Deus e ao mesmo tempo é também viver como se Deus não existisse e nós não queremos viver longe do Senhor nós queremos estar sempre na sua presença na presença de Deus então pensamos a São José interceda por nós para que nós afastamos do pecado procuremos sempre a Deus em primeiro lugar em nossa vida José conviveu com muita proximidade com Jesus com carinho cuidou dele com dedicação alegria então nós temos uma tentação para acolher esse Santo patriarca e acolher a São José porque ele é para nós rodeio e grande intercessão em nossa vida não deixemos de perder a sua intercessão seu patrocínio e a José não esqueçamos este versículo do Antigo Testamento que a tradição cristã nos aplica não mais a José do Egito mas a São José patriarca de Nazaré com ele nós aprendemos a ser mais de Deus a colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida e nos aproximar de José estaremos sempre perto de Jesus e a José também encontraremos a Virgem Maria porque ela amamos José e Maria se dedicar novamente ao próprio Deus que são nossos intercessores que nos conviram a acolher Cristo Jesus nosso Salvador e a Igreja ao longo dos séculos sempre reconheceu e sempre acolheu a presença de São José então tenhamos medo das teorias protestantes não porque Jesus ele mesmo conviveu muito perto com José nós não podemos tenter acolher o Pai acolher Jesus e a sua Mãe Santíssima porque eles querem sempre mais nos conduzir no caminho de Deus e da sua vontade nós aceitamos agora todos o pé vamos juntos elevar ao Senhor com confiança as nossas súplicas e da igreja católica e apostólica vinha que o Senhor plantou muito alma para que ter frutos saborosos e abundantes orelhas e irmãos o querido Senhor pelos filhos que estarem nos nossos tempos para que as parábolas contadas por Jesus os levem a descobrir que ele é o Vizias orelhas e irmãos o querido Senhor por todos aqueles que as semelhanças de José foram vendidos pelos irmãos a outros homens para que a mão do Senhor que sempre os proteja orelhas e irmãos como o que lhes Senhor pelos que vêm deixar pátria e família e fugir a perseguição e mesmo a morte para que encontrem quem os acolha todas delas orelhas e irmãos orelhas e irmãos por todos nós que escutamos a palavra para que a sua mensagem nos ensine que o mistério da cruz nos leva a glória orelhas e irmãos orelhas e irmãos orelhas Senhor que amaste Deus tanto o mundo que que ele deixe o nosso que o o que o fazemos amar a sua cruz por Cristo nosso Senhor Amém Página Página 29 Página 29 Amém. 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 Senhor, esteja conosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo necessário. Pelo nosso dever e salvação, louvá-vos, Pai Santo, rica e misericórdia. E bendizei o vosso nome enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso. Vós reabrimos para a Igreja durante esta quaresma, Pai estudar o mesmo para que ela, aos pés da montanha assalada, um elemento que tome consciência de sua vocação e o povo da aliança. Estalendamos os Vossos louvores, escute a Vossa Palavra e experimente os Vossos poderes. Por isso, unidos a noquidão dos anjos e dos santos, nós nos atornávamos, cantando a nossa voz. Música Música Santo Senhor Deus O Universo Deus Ele é Prova Prova Nossa Glória Rosana Nossa Glória Salve, salve, salve Em ti o que vem, em nome do Senhor Em ti o que vem, em nome do Senhor Osana, Osana, Osana Na verdade, ó Pai, nós sois santo e fonte de toda a santidade Santo e fonte de todas as ofendas Tenho a mão sobre elas o nosso Espírito Afim de que se tornem a voz O corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai a nossa oferta, ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão O Senhor com o novo palco, meu graças e papinho Eu dei aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e com ele Isto é o meu corpo Que estará entregue Por vós No mesmo modo, ao fim da ceia O Senhor com o novo palco, que estará entregue Em suas mãos Deu graças, ó Pai E eu dei aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebê Este é o palco, que estará entregue O meu sangue, o sangue da malta e da eternidade aliança Ele será entregue Por glória, Senhor todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória De mim Ei, Santo Espérito, da fé Apazei-nos em toda a vossa morte Proclama-nos da vossa e da superação E entre sempre e todas as mãos Estão levando, pois, à memória Da ponte e ressurreição do vosso Filho Nós nos oferecemos ao Pai Quanto à vida O cabecinho da salvação E vos agradecemos O que nos formate Nós nos dê-nos destaque na vossa presença Que recebeu Que recebeu E recebeu A nossa fé Nós nos obrigamos Que participando Do bom peça em que Cristo Sejamos reunidas Pelo Espírito Santo Um só o povo Azeite de nós Nosso amor E nosso Espírito Lembrai-nos, ó Pai Da nossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que é da crença Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gilberto E todos os filhos Que possam ser Lembrai-nos, ó Pai Lembrai-nos, ó Pai da nossa igreja Lembrai-nos, ó Pai Da nossa igreja Lembrai-nos, ó Pai Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram Desta vida Acolhê-nos E junto a vós Na luz da vossa paz Lembrai-nos, ó Pai Da nossa igreja E aí que nós nos pedimos Feliz e piedade Todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Guardi-nos de Maria Mãe de Deus com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar vos e glorificar-nos, por Jesus Cristo vosso Filho. Com certeza, comigo vos veremos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a Vós, Deus Pai poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com a boa e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santo e obrigado seja o Vosso nome. Venha a nós o nosso peito, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom Vosso, Criado, que é o Vosso nome, que é o Vosso nome, que é o Vosso nome, que é o Vosso nome. Protegendo todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vosso é o Vosso nome, que é o Vosso nome, que é o Vosso nome. Amém. 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 Veja o nosso amor está em si, agora o tempo se cumpriu, o tempo já chegou, e o seu tempo é nascido, e o tempo é nascido, e o tempo é nascido. Mas o tempo se cumpriu, o tempo já chegou, e o tempo é nascido, 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 e Amém. 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 Oremos. Oh Deus, dá-nos caminhar de tal modo que possamos alcançar a salvação eterna cujo penhão agora recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos agradecer a presença de todos que vieram celebrar conosco nesta noite dos nossos louvores a São José e de maneira especial a todos os moradores da rua Marcos Marceiro, a ele de nossa caridão Gonçalves Marcos. A manhã, 5 horas, a Alvorada, 5 minutos, caminhada com a imagem de São José para a Travessa Alvorada. Às 18h45, os nossos exercícios devocionais e às 19h da Santa Missa, que amanhã será presidida pelo Padre Paulo Lentos para o Bacalódio de Sra. Santana, em Santana, Caribe. Todos são a celebrar conosco. Lembrando-nos de nossa proclamação para o dia de São José. Às 6h da Alvorada, às 7h da Santa Missa, às 9h da Missa Patronão. Ao bem-vindo, a nosso saldo de focos. Venimos a todos aqueles que puderam nos ajudar e da casa de vocês, né, saltem os focos. E se por acaso alguém tem dificuldade, agora devem ir para os seminários, que nós temos um equipe para saldar os focos. Às 16h da Santa Missa, em seguida, a nossa procissão pelas ruas do nosso Pai. Todos são convidados a participar conosco. Lá no Saguão, temos a nossa barraquinha dos arquivos religiosos. Então, quem deseja agora adquirir a brusa da festa, o brinco, as festeças, enfim, diversos arquivos religiosos que nós temos lá. Lembramos também aqueles que já receberam a rica do nome de São José, a rica da nossa festa. Refúgio é de mesa, preste contas, para que nós possamos organizar tudo bem-vindo, né, as finanças da nossa festa. Então, quem já recebeu, já vendeu, já vai começar a prestação de contas lá no Saguão. E aqueles que conseguirem vender, os cinco bloquinhos aqui, como vocês já sabem, né, também já podem receber a sua medalha de São José. Então, quem puder, ao final, vai estar no Saguão para a prestação de contas. Pedimos a interação de vocês, para que no dia 19, a gente deixe o São José bem-vindo. Ele merece ou merece? Então, quem puder, colabore, contribua conosco e faça sua doação, ali próximo, para a imagem de São José. Pedimos ao representante da rua, que é o final da rica, na sacristia, para a nossa prestação de contas. Pois, que no dia 18, teremos o nosso mutirão de confusões. Aqueles que desejarem se confessar, a partir das 18h30, o nosso mutirão de confusões, aqui no nosso sentado. E no dia 15, como vocês já sabem, teremos o nosso bolo de São José. Então, bem, todo mundo, adquira a sua faquinha do bolo, né, para a gente cantar os parabéns para o nosso seminário. Completando, 140. Muito bem. Então, no dia 15, nós vamos ter o bolo aqui no nosso seminário. Todos estão convidados, vamos também participar conosco. E dentro do bolo, teremos várias medalhinhas de São José, né, quem sabe você vai ser sofiado e ganha a medalhinha de São José. Ainda no dia 19, nós lembramos que vamos ter a nossa ação social, em parceria com a Arvado, e o grupo do Teio de Freitas, a partir das 8h da manhã, aqui na frente, né, aqui no nosso patamar, do nosso seminário. Teremos um clínico geral, um nutricionista e um psicólogo. Como vocês já sabem, quem desejar passar pelo atendimento, pode fazer a sua inscrição ali próximo da imagem de São José. E queremos agradecer, em primeiro lugar, todos vocês, que nos ajudam e colaboram com a nossa festa. E também, às animóveis e elétricas, à Prefeitura Municipal, ao Café Santa Clara e à Rádio Educadora, e formar parceria conosco para o bom êxito da nossa festa. A todos eles, e também a todos vocês, nossa gratidão, com a salva de palmas. Cada dia, a festa de São José, está mais gostosa, está mais preferida, é aquela festa que nós já começamos a entrar no ritmo, caminhada de manhã, tem gente que diz, três horas da manhã, nós vamos acordar. Tudo doido para participar da caminhada da manhã. Aí, quando chega, três horas da tarde, ela está toda imprimida, está daqui no seminário de São José, porque está doido pela novema da noite, né, pela exercício espiritual. Isso é bonito, isso é gostoso, isso mostra a fé da nossa gente. Então, isso é um testemunho também para a nossa comunidade. Agora, isso também sendo vivido lá em casa, vivido lá no trabalho, vivido na convivência de uns com os outros, na paz, na harmonia e no amor. Eu gostaria de agradecer o coral doce presença, é uma doce presença mesmo, né, suave e gostoso de ouvir a eles com a salva. A gente já falava da doação das flores do dinheiro, né, algumas moedas para a gente comprar as flores do ano de São José. E a gente não esqueça, o copo d'água e uma flor para São José não se nega nem bem. E ele está lá fora esperando essa entrega, na florzinha dele. E quer o dinheiro que vai receber a flor, é para adornar o andor dele. Que depois, quando termina a festa, aquilo que vocês falam é devolvido. As flores do andor é entregue a vocês, como já tem tradição aqui nas nossas festas, aqui na região do Caribe. Gostaria de coração agradecer ao nosso querido padre Leonardo pela presença, pela encaristia que nos celebrou neste dia de hoje. Então, para ele também uma salva de salva. Então, agora, nós vamos fazer aquele rito bonito. E a primeira atitude que vai fazer aquele rito bonito é ficar como? É, muito bem. Vocês de São José são inteligentes demais. Ou um pouco inteligentes. Ninguém vai cantar da vida central, né? E vocês sabem que quando fica de pé, é para caminhar. É para crescer na fé, na esperança e na caridade. E São José, ele descende por nós. Ele, como patrulho da igreja, patriarca, nosso, aquele que é o provedor da família, possa anteceder por todos nós. Viva São José! Viva São José! Viva a nossa mãe Maria Santíssima! Viva Jesus Cristo! E nós, agora, com uma gratidão ao nosso irmão do sacerdócio, o nosso parceiro do Fernando, o Leonardo, será entregue a ele uma medalha, aquela medalha de rombo, aquela medalha, ela não está contaminada, não, viu? Ela não tem a coronavírus, não. Ela é uma medalha... Sim, também vim aqui, está no nosso meio. Alguns membros da Associação dos Amigos do Seminário São José. Lá atrás temos alguns deles, Daniel, não sei quem está mais lá, não dá para ver bem direito daqui. Mas, a vocês também, muito obrigado por compartilhar com vocês esta noite. E eles são aqueles que são benfeitores do Seminário São José. Para vocês que desejarem também ser associados aos Amigos do Seminário São José, basta procurar, por exemplo, aqui no nosso pai, a Mariazinha. Todos vocês conhecem a Mariazinha e ela pode fazer cadastro. E você faz a oferta mensal daquilo que está dentro das suas possibilidades. Essa associação tem a finalidade de ajudar na manutenção dos nossos seminaristas, na sustentabilidade do nosso seminário. Então, a eles que, tão generosamente, não só fazem doação de ofertas mensais, como coordenam a Associação dos Amigos do Seminário São José, mas também participam de uma forma afetiva e efetiva da nossa vida, agradeçamos com uma salva de palmas. E agora é uma vez, o momento que nós temos orgulho de fazer. Quando a gente faz a história do besta, porque não é aquela besteira do besta, é a besteira do santo. O santo que se convence de que Jesus é a beleza da nossa fé. Por isso, ficamos feitas ao cantar o hino do nosso glorioso patriarca, São José. O santo que se convence de que Jesus é a beleza da nossa vida, Perceberi o vosso Trio Amor Amarás os luminosos, lindos de espéu Linde e restroses, o braço de um céu Passos luminosos, filhos de céu Feliz, preciosos, louvados do céu O Senhor esteja convosco Abençoe-nos a Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo Minha gratidão também ao Padre Apóstolo e pela equipe de formadores Que nos convidaram para este momento de liga e intensa celebração A celebração da Eucaristia, nossa festa de São José E nem Pai, Seu Senhor, nossa companhia Graças a Deus 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 Graças a Deus